Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vindo ao segundo vlog semanal. Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 21 de janeiro. Agora é meio-dia, tá um pouco quente. Tô começando esse vídeo deitada na minha cama, porque eu queria mostrar essa lei, mas não deu muito certo. Fiquei muito feliz que vocês gostaram do primeiro vlog semanal. Gostaram desse formato, que pra mim é um formato muito fácil de editar depois. Então é muito bom. Vamos continuar nessa pegada e vocês também me pediram, deixaram nos comentários que gostariam de ver mais sobre coisas que a gente come também. O dia a dia, assim, durante o dia. Então, Bruna acabou de sair pro trabalho e eu tava trabalhando já, já tive uma reunião hoje de manhã, fazendo mil coisas. E aí ela preparou um almocinho muito especial, porque a gente não tinha nada na geladeira, sério. A nossa geladeira, ela tá vazia, olha isso. Não tem absolutamente nada, tem só cebola, alface, tem tipo um pedaço de pepino, um pedaço de cenoura, só um pouco de morango, mamão. E os molhos, né, que isso aqui parece que nunca acaba, então é só isso que tem na geladeira. E mesmo assim, ela fez um molho branco com castanha do Pará, fez um super arroz com ervilha, pra ficar bem proteico. E ainda fez berinjela com abobrinha de forno, que era os últimos legumes que tinha. E ficou sensacional, já fiz meu pratinho aqui, coloquei um pouco de ketchup, porque eu sou dessas. Gosto de adicionar ketchup em tudo. Existente alface, esse vai ser o meu almoço de hoje. Sério, eu já experimentei, tá muito gostoso. E o que tá rolando aqui também? Vamos lavar a roupa, maravilhosa que essa máquina da Miller, ela mostra quanto tempo falta pra acabar o ciclo. E aí eu já sei que daqui a 29 minutos eu preciso vir aqui pra estender, é muito boa. E eu gosto, mesmo trabalhando em casa, de tirar um tempinho pro meu almoço. Então 45 minutos, 1 hora, eu preciso desse tempo pra mim. E aí é a hora que eu venho pro sofá, coloco o meu prato aqui, ó, no braço do sofá. E como eu almoço sozinha, sempre escolho um youtuber ou uma série da Netflix pra me acompanhar. E é isso que eu vou fazer agora. E me conta aqui nos comentários como é que você almoça, como é que é seu almoço. É com a sua família inteira, é sozinha, é no trabalho, é com vale alimentação nos restaurantes. Me conta, você leva marmita pro trabalho? Eu quando trabalhava, eu gostava de levar minha marmita. Eu nunca usei o meu cartão de, o meu vale refeição em restaurante. Eu sempre pedia aquele vale de, que eu não sei qual é a diferença, mas aquele vale que pode usar no supermercado, sabe? Eu achava que valia mais a pena. Hoje foi dia de feira, um calor desgraçado nessa cidade. Cheguei em casa e quer saber, tá muito quente. Meu Deus do céu, eu tive que botar meu cabelo assim pra cima. Passei no mercado, eu sei que vocês gostam, depois passei na minha mãe também. Levei umas coisas de ingrediente pro Alved, fiz compra pra empresa. E aí ela me deu feijão. Mãe, muito obrigada, melhor feijão do mundo. Tá quentinho ainda, dá vontade de comer, mas tá muito calor, então eu não vou comer. E agora também são 4 horas da tarde, não faz sentido comer feijão essa hora. Por mais que eu esteja com fome, não sei o que eu vou comer, mas não vai ser feijão. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei hoje, terça-feira. Esqueci de falar, né? Terça-feira, dia... Meu Deus, que dia é hoje? Pera aí. Dia 22 de janeiro, 4 horas da tarde, como eu disse. Vamos lá. A gata apareceu, é hora do quê? De dois likes, porque tem duas gatas. A que te ama esse lugar aqui, eu acho que é o lugar preferido dela no mundo. Né, ô brava? Você tem essa cara de brava? Salém, por favor, não. Ela ama couve, cara, eu nunca vi. Ama, ama couve. Filha, dá licença, rapidinho. Obrigada. Então, comprei couve, comprei alface americana, berinjela, batata doce, manga, banana, tomate, cebola, abacate, limão. E a única coisa industrializada dessa compra foi esse arroz, que na verdade é macarrão. É massa alimentícia de arroz, que eles chamam, é dessa marca Urbano, que faz arroz, né? E é zero glúten. Então, eu sempre compro macarrão dessa marca, porque primeiro, é macarrão com farinha de arroz, não tem glúten, e aí a gente tem certeza que é vegano, né? Eles também tem o integral. E esse, adoro, maravilhoso. E aqui estão os dois potes de feijão que minha mãe fez pra mim. Muito obrigada, mãe! Agora é quarta-feira, oito e meia da noite. Hoje o dia foi um pouco complicado. Daqueles dias, assim, que você precisa ficar na sua, sabe? Então, eu aproveitei o dia pra fazer coisas produtivas e pra me deixar melhor. Tanto que hoje eu nem fiz stories lá no Instagram, assim. Postei um publi que eu precisava fazer e só. E no mais é isso. Eu queria só falar pra vocês, já que meu dia, né, não teve nada especial, que eu atualizei o meu Instagram do meu abacate. Esse é o meu Instagram de alimentação. E eu vou deixar aqui no monitor pra vocês seguirem. Eu tô colocando imagens que vocês me mandam. Pessoas que moram em outros países me mandam imagens das compras que eles fazem no mercado. Compras veganas. E também fotos dos mercados nesses países. Então, eu tô colocando tudo aqui nos destaques. E é uma maneira bacana de vocês acompanharem pra quando vocês forem viajar. Por exemplo, tem Amsterdã, tem Estados Unidos, tem Irlanda, tem Portugal. Tem vários lugares pelo mundo e as pessoas vão mandando e contribuindo pra que a gente tenha bastante informação sobre isso. Essa luz tá um pouco esquisita porque eu tô no quarto e só com essa luz pequenininha ligada. Mas é isso. Eu só queria deixar essa mensagem aqui. E amanhã vai ser um dia melhor. Oi! Hoje é quinta-feira? É quinta-feira já? Meu Deus, sim. Umas 55 da tarde. Trabalhei, trabalhando hoje desde cedo. Ontem à noite eu tive um sonho bizarro, cara. Um sonho que eu tinha sido sequestrada. Foi péssimo, mas tudo bem. Aí eu acordei hoje, tomando os cafés. Hoje não teve pilates, nem academia, nem nada. Trabalhando desde então. E quero trabalhar rápido pra eu ficar mais livre mais tarde. Pra fazer umas outras coisas. E aí eu tava atualizando uma parada que fazia anos que eu não atualizava. Que é o meu perfil no LinkedIn. Sabe? Aquela rede social pra você conseguir empregos. É uma rede social pra você, tipo, criar o seu currículo online. E é muito legal vocês terem isso. Tipo, principalmente se você tá pensando em entrar no mercado de trabalho agora. Ou se você já tá no mercado de trabalho, mas ainda não tem, tipo, um perfil onde mostre todas as suas qualidades profissionais. Se você quer um cargo fora do país. Tem muita... Dá pra vocês pesquisarem até aqui no YouTube. Que tem muita gente que consegue empregos em outros países somente através do LinkedIn. Isso é muito legal. Vou mostrar pra vocês rapidamente o meu perfil. Ó, então esse é o meu perfil, minha fotinho, minha capa. E aqui é o que você coloca que você trabalha. Digital Influencer. Por mais que eu não goste muito desse termo. Mas, né, assim que as pessoas nos chamam. E aí você, tipo, tem seguidores e tal. E é que nem um currículo. Você coloca suas experiências. Então, o que você tá trabalhando no momento. Anteriormente. Todos os seus cargos que você já teve. Onde você estudou. É bem legal. E aí você pode ter, tipo, uma rede de amigos. Possíveis empregadores. Eu acho bem interessante. É uma rede social toda que respira... É... Carreira. E essa parte profissional, sabe? Olha essa delicinha. Sexta-feira, 25 de 1, 11 da manhã. A gente tá o quê? Fazendo fotos. Provede. A luz hoje não tá favorecendo. O céu não tá ajudando. O céu não tá ajudando, mas... Temos salsichinha vegana. Seis e oito da tarde. Esse é... A minha... O meu escritório agora. O salém tá aqui. Olha, filha. A mamãe fez uma mini você em aquarela. É uma mini salõezinha. Essa é a mini kit. Elas estarão no vídeo de amanhã. Porque essa semana teremos vídeo na segunda, quinta e domingo. E não terça e quinta. E tá uma bagunça, sim. Porque esse vídeo me deixou bem doida. Mas ficou lindo, eu acho. E aqui, ó. Temos uma marmita das coisas que eu tava gravando hoje. Olha ali. Croaçãzinho vegano. Sério, minha mãe é a melhor pessoa do mundo. Meu Deus. Tá caindo uma chuvinha. Final de tarde. Sexta-feira. Ai, ai. Minha garganta começou a doer um pouco. Eu acho que eu vou ficar doente. Não sei. Mas eu vou organizar isso daqui tudo. E Deus trabalhar por hoje. Agora eu vou descansar. Oi. Hoje é sábado, dia 26 de janeiro. Às 6h45 eu acabei de acordar do meu cochilo da tarde. Eu não sei se vocês gostam de dormir à tarde. No final de semana vai ser a minha. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer no final de semana. De manhã a gente foi fazer... Quer dizer, a Bru foi fazer umas fotos. Porque agora a Bruna tem uma nova profissão. A Bruna é fotógrafa de alimentos. E aí é algo que ela está estudando. E a gente tem uns amigos que tem uma confeitaria em outra cidade. A gente foi até lá para fazer as fotos das coisas. E acho que ficaram bem legais, né, Bru? Aham. E essa semana a gente já tinha feito foto para o Alved. Então foi uma manhã também de fotos. Aí a gente voltou. Comeu uma lasanha que vocês não viram. Mas a Bruna fez ontem à noite. Estava sensacional. Ontem a gente recebeu algumas amigas da Bru. E... Foi muito bom, né? Foi. Foi muito legal. Aí hoje, da minha tarde toda, aqui estamos. Eu vou tentar encontrar a Harry Potter para a Bruna assistir. Porque ela ainda não assistiu a Harry Potter na vida dela. E eu também estava... É... O que eu ia falar? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? É isso aqui, ó. Esse ser aqui, ó. Isso aqui é o quê? Brincar? Sou doidinha, né, mamãe? Doidinha. Eu sou muito doidinha. Qual? Mario World ou... Mário World? Pode ser. Mário? Mário. Mário, Mário. Dois. Salém entre os fios. Bru está aqui jogando. Nossa, essa fase é difícil. Eu morro em todas as fases. Eu esqueci de mostrar que eu comprei esse videogame lá em março de 2018, em Nova York, na loja da Nintendo. Na frente do Empire State, perto do Rockefeller, tem uma loja da Nintendo, e daí eles estão vendendo esse mini Nintendo com 20 e poucos jogos, mas você consegue encontrar facilmente no Mercado Livre também. E no Mercado Livre, eles já vendem alguns craqueados também, tipo, com mais jogos. Eu paguei, acho que uns 70 dólares, alguma coisa assim. E é muito legal. Tem todo o gráfico antigo, né, então é muito divertido. Vocês gostavam de Mario World ou mais Donkey Kong? Qual ganhava? Qual que era o teu preferido, Bruno? Donkey Kong. Donkey Kong. O meu era Mario World. O que está acontecendo, a Bruna vai finalmente assistir Harry Potter. A gente está começando hoje pelo primeiro de 2002, eu acho. Ou 2001? 2001. Bom dia. Hoje é dia 27 de janeiro, domingo, 9 e 3 da manhã. A Bru fez um café da manhã esperto, e não tem nada mais gostoso do que o cheiro do café de manhã cedo, num domingo. E aqui temos uma tapioca com abacate e tomate. Eu já tomei banho, hoje eu acordei cedo. A Bru acordou mais cedo que eu, mas isso não é novidade, mas hoje relativamente acordei cedo, né, levando em consideração os meus parâmetros. E já tomei banho, já lavei o cabelo. Eu tenho que editar esse vídeo aí. Então, né, agora que eu finalizo ele. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vlog semanal. Aqui é só um compilado mesmo de coisas que vêm acontecendo na minha semana, pra vocês ficarem mais à par da minha vida. Mas sim, muita gente comentou no último vlog semanal sobre os vlogs de rotina. Eles também vão continuar, mas o vlog de rotina, ele é feito só sobre um dia específico. Então, quando tiver algo muito legal pra mostrar pra vocês em um dia, eu vou mostrar com certeza. E os vlogs de viagem vão continuar, tudo vai continuar. Esse daqui é só um diário mesmo, com as melhores partes da minha semana. E vocês pediram pra eu mostrar mais sobre a minha alimentação. Eu posso fazer o que eu comi na semana, dentro de um vlog semanal, não sei, de repente postar no outro domingo só coisas que eu comi durante essa semana, pro vlog semanal ficar um pouco diferente. Então, se vocês gostaram da ideia, deixa aqui embaixo. Também não esquece de deixar o teu like. E se inscrever no canal se você ainda não tá inscrito. Um beijo. Quero mandar um beijo, Bru. Um beijo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma